Vamos ensinar um novo comandinho para os nossos pets? Fala família! Luiz do Clonaria! E no vídeo de hoje, vamos ensinar um comandinho novo muito legal para os nossos cães que vai auxiliar tanto na condução quanto na atenção deles. Que é o comando Hand Touch ou Hand Target ou C-Brain Touch para você que quiser usar um comando brasileiro mesmo, pode ser só o toca que nada mais é do que estimular o seu cachorro a observar a sua mão e tocar nela sempre que acionado. E não é o dar a pata, nem o high five. É um toque com o nariz para depois virar simplesmente uma condução para os nossos pets. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por aí de todo o conteúdo que eu posto aqui para vocês. E claro, curta e comente que é muito importante para o crescimento do canal. Esse comando que é muito simples de ser ensinado e que auxilia demais na hora da educação geral. Então vamos colocar em prática? Então para que a gente consiga dar início nesse novo comando, como sempre, a gente vai usar a guia de treino, a marca também para auxiliar todo o aprendizado para os nossos cães. Facilita muito. E a ideia aqui, qual que vai ser? Eu mostrar a minha mão de início, ela tocar na minha mão com o nariz. Muito bem. Parabéns. É isso que eu quero. Eu vou fazer isso algumas vezes. Eu não quero a pata nesse momento. Quero o nariz. Isso. Muito bem. Não quero pata. Não. É engraçado porque a nevada já sabe o comando da apata muito bem E ela faz o comprimento também E ela tá achando que é exatamente isso Pra auxiliar ela um pouquinho eu vou utilizar um pouquinho de petisco Pra ela entender um pouquinho melhor Então a ideia aqui qual que vai ser? Eu vou mostrar o petisquinho pra ela Ela vai cheirar e vai ganhar Isso Depois eu só mostro a minha mão Lambeu muito bem De novo Lambeu Ganhou Eu tô usando a lambida com o marcador Mas poderia ser simplesmente o toque com o focinho Tocou Ganhou Lembrando que eu não quero pata nesse momento Eu quero simplesmente que ela busque a minha mão Com o focinho Aí Aí A gente precisa avaliar Sempre quando ela busca Encostar com o focinho Ela ganha uma super recompensa E quando a gente induz um pouquinho Ela ganha uma recompensa um pouco mais mediana Ó Muito bem Ó Né Aê Outro ponto importantíssimo Quando ela tenta fazer qualquer outro comando Que não seja o hand touch A gente não faz nada A gente só ignora Tá Por exemplo Eu queria dar a pata Muito bem Muito bem Muito bem Vem Vai lá pro seu lugar Senta Fica Eu vou começar a distanciar um pouco Pra ver se ela vai querer buscar a minha mão Com a pata Ou com o focinho Aê Aê Muito bem Então Agora chegou a hora de a gente começar a colocar o nome do comando Touch Muito bem Touch Muito bem E é legal diferenciar de vez em quando Um da pata A outra pata Touch 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 Aê Touch Vamos Touch Aê Dá a pata A outra Isso Touch Vamos Ó Touch Isso Né Outro marcador muito bacana O da pata você pode fazer com a mão aberta Da pata A outra O touch você faz de mão fechada Né Touch Aê Muito bem Touch Aê E é muito legal poder mostrar a funcionalidade desse comando Que é poder direcionar o seu cachorro Vem Vem aqui né Ó Vai para o seu lugar Vai para o seu lugar Senta Touch Touch Aê Nevada Vai lá Nevada Para o seu lugar Senta Touch Da pata Da pata Da pata A outra Touch Aê E aí pessoal Gostaram desse vídeo? Espero que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês aí de casa E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações Para ficar por aí de todo o conteúdo que eu posto para vocês E claro Curta E comente também o que vocês acharam desse conteúdo E também acompanhe todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram Tem bastante coisa exclusiva por lá Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal pessoal Tchau, tchau